Agricultores do perímetro irrigado do povoado Cajaí, bem tabaiano, estão preocupados. Eles temem prejuízos. Alguns dias a energia elétrica foi cortada e eles estão sem poder irrigar as plantações porque a água utilizada é bombeada de uma extração para os lotes. Acompanhe na tela. Na propriedade de Seu Roque, as hortaliças já não têm o mesmo brilho. Nos 12 hectares, muitas plantações de alface e de coentro sentem os efeitos da falta de água. Desolado, o agricultor teme um prejuízo de quase 100 mil reais. A gente trabalha só com um rebote de gente e estamos perdendo tudo aí. Sem condições de não se manter em nada, só esperar perder. Seu Adelson também vive o mesmo drama. Sem água para irrigar a plantação de coentro, ele optou por antecipar a colheita para amenizar os prejuízos. Tanto eu que nem os outros aí que estão com esse dia, que nós não sabemos o dia que vai ter água. Então, tirando água de nós, nós não temos produção. Nós não temos como botar nosso sustento na mesa, nossa e dos nossos vizinhos, de toda essa produção que tem aqui em Itabaiana. Então, nós estamos pensando em parar como vai ser o dia da manhã. Desde a última segunda-feira, quase 500 agricultores que possuem lotes irrigados no povoado Cajaíba estão sem poder irrigar as plantações. O motivo é que a energia elétrica da estação de bombeamento foi suspensa. E assim, a água não chega às lavouras. O secretário da Agricultura do município afirma que a Coidro tem atrasado o pagamento da fatura. Ele revela ainda que é a terceira vez que o serviço é suspenso em menos de dois meses. Houve, no primeiro momento, um acerto. Inclusive, o vice-governador estava nesse acerto, que ligava. A Energiza voltou com o fornecimento, mas eu acho que o governo do estado não cumpriu. O valor da dívida, eu sei por alto, porque não houve uma exposição transparente de quanto é, mas a gente viu falar que é em torno de 400 mil reais. Com a produção comprometida, isso significa aumento nos preços das hortaliças comercializadas em feiras livres e nos supermercados. Ou seja, vai pesar no bolso do consumidor. Se for R$ 2,00 de um, vai para R$ 4,00. Vai acabar só aumentar o preço e você não sabe nem onde tem. Porque não tem água, vai perder tudo. O prejuízo da gente ainda é pequeno, é grande. Olha, gente, sobre esse assunto aí, a assessoria de comunicação da Coidro informou que já entrou em contato com as secretarias da Agricultura e da Fazenda para que a dívida com a concessionária de energia elétrica seja quitada. O que não pode é a gente acompanhar esses agricultores, essas pessoas aí sofrendo. Isso é que não pode.